Bom galera e aí? Beleza? Hoje eu estou num cenário maravilhoso né, que é sentado no chão da minha casa porque eu estou fazendo uma mudança no meu quarto, mas eu quero dar uma dica rápida para vocês que eu vejo aí né, as pessoas procuram creme de olhos baratos e né, isso é para quem tem menos condições eu estou dizendo, que quer cuidar do rosto ou até mesmo quem tem muitas condições e os produtos não estão ajudando uma coisa barata, acho que todo mundo tem, se não tiver custa 2 reais, digamos assim, máximo uma boa o creme para a área dos olhos, todo mundo sabe né, que a região dos olhos é uma região muito sensível então qualquer creme, até creme de área de olhos, quando vocês forem usar, evita chegar muito próximo aos cílios dos olhos né por quê? Porque a tendência, principalmente quando passar por cima, é o produto descer um pouco ou o próprio suor da pele, é a própria obesidade da pele, levar esse produto cá dentro do olho e dar uma alergia isso até com creme de olhos, só que independente, quem está vendo aqui na mão, a minha já está mais destruída que a minha vida, mas é uma madeira de cacau, tá? Essa é uma madeira de cacau comum, aí a gente tem a Rolon também né, tem a Rolon que é melhor né, o que vocês fazem? Com a madeira de cacau? Passa nas horas dos olhos, é uma ideia, geralmente a gente acorda quando a pele está muito cedo, é, aqui amanhece uma ruguinha se você tá aqui tira, é uma coisa de minutos, é quase que milagre, porque ele dá uma hidratação perfeita pra pele se você tem olheira, acorda com uma olheira, pode usar também, se você quer substituir seu creme de olhos pode substituir a alergia da desse tipo que eu te falei, se você querer passar dentro do olho né, aí já não ajuda em nada e tanto essa, quanto essa, é a mesma coisa, é porque essa não é, não que ela é mais difícil, só que, vamos supor você vai fazer assim, você vai passar, ela vai quebrar, aí você vai deixar muito fino, você vai passar, é difícil de passar por causa do formato da pouquinho dela, mas você pode passar ou então você, né, como o dedo e passa comprar uma, deixa separado pra isso, é, porque, porque você vai morrendo na mão né, então, pra não contaminar, digamos assim é uma boa dica pra quem tem olheira e pra quem quer uma hidratação rápida na área dos olhos, e pode ser usado frequentemente beleza galera, essa foi a dica de hoje, uma dica rápida, porque eu não quero ficar fazendo vídeos muito longos porque são chatos, né, até os tutoriais que eu vejo são vídeos muito chatos, que a pessoa fica mexendo linguiça e por fim fala que é aquilo e é aquilo, então é isso aí galera, se inscreve aí no canal, dá um joinha, compartilha pra ajudar o canal a crescer e eu tenho muitos outros, muitos outros vídeos aqui pra mim fazer e, tipo, muitos assuntos, não somente de beleza só tipo assim, o manual da vida, né, é, às vezes a gente compartilha o que a gente faz, ajuda outra pessoa ou ajuda outra pessoa a não fazer, a não errar igual, enfim, valeu aí galera, é, desculpa esse maravilhoso cenário que é a porta da minha casa, né, do meu quarto, mas é isso aí, o que importa é o conteúdo do vídeo espero que vocês tenham gostado, boa tarde, beijo, beijo, fiquem com Deus e se inscreve aí de novo, tchau, tchau